Bem-vindos a mais uma edição de Blir Blirz, o seu programa de debate de World of Warcraft. E aí galera, semana muito agitada, semana com muita novidade. Finalmente foi liberada a pré-veno da próxima expansão do World of Warcraft, Dragonflight. Com novo mascote, nova montaria, novos itens cosméticos e também preços muito maiores e exorbitantes para uma nova expansão. Mas brincadeiras à parte, a grande novidade foi a confirmação da data de lançamento da nova expansão. Dragonflight chega ainda esse ano, em dezembro de 2022. Mas, será que a Blizzard consegue realmente finalizar a expansão até o final do ano ou será que teremos, infelizmente, mais uma expansão murchada, mais uma expansão inacabada? Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um pin muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com desconexos. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESSE. Só isso, galera! E antes de qualquer coisa, deixa eu só deixar claro. Quando uma empresa coloca um produto em pré-venda, ela é obrigada a colocar uma data máxima de lançamento. Mas não quer dizer que vai ser lançado exatamente naquela data. Normalmente, as empresas colocam trimestres. Eu vou lançar no verão, na primavera, no outono, que são três meses. Então, quando a empresa fala que, no máximo, ela vai lançar até o dia 31 de dezembro, ela só está dizendo que ela quer lançar no último trimestre desse ano. Pode ser outubro, novembro e dezembro. Qualquer um desses três meses, tá beleza. Ela pode adiar, ela pode adiar, mas vamos levar em conta de que ela não vai adiar. Vamos lá! Será que ela consegue lançar uma expansão finalizada até o final do ano? Galera, sendo o mais sincero possível com vocês e sendo mais realista, não é ser negativo nem ser positivo, é ser realista. Hoje, é dia 21 de junho. Faltam cinco meses para o final do ano. Cinco meses. Neste momento, o alfa do jogo nem começou. Neste momento, nenhum jogador testou o Dragonflight. Neste momento, nenhum influenciador testou o Dragonflight. Neste momento, nem os próprios funcionários da Blizzard testaram o Dragonflight. Normalmente, a empresa faz um alfa interno com os próprios funcionários. Depois de um tempo, ela libera para que os familiares e amigos dos funcionários testem o jogo. Aí, ela libera para os influenciadores. Aí, depois, ela começa um beta. Depois, ela faz um beta aberto ou uma semana de beta aberto. E depois, o jogo está pronto, entre aspas, para ser lançado. Normalmente, esse prazo dura entre 8 a 12 meses. Do alfa até o lançamento. Dá para você fazer as coisas um pouquinho mais rápido? Dá. Agora, nós, como eu falei, não podemos ser otimistas nem negativistas. A gente tem que ser realista. O que nós vimos acontecer em todos os últimos anos? Todas as últimas expansões, a Blizzard, ela tentou correr com a expansão. Os jogadores falaram que não estavam prontos. Tudo bem que quem falou que não estava pronto foi hateado, foi atacado. E quando lançou, o que a gente viu? Não estava pronto. Isso, nós estamos falando de BFA e de Shadowlands, que tiveram 8 meses de teste com os jogadores. Os influenciadores e os jogadores poderão testar durante 8 meses. Neste momento, nós não sabemos nada de Dragonflight. Não é que nós sabemos pouco. Nós não sabemos nada de Dragonflight. Nada. Nós, se a gente pegar todas as imagens, todos os vídeos que foram mostrados naquela apresentação, a gente vai ter uns 10 a 15 minutos, no máximo. As zonas, tem zona que a gente nem viu qual é a zona. A gente não tem ideia de como é que funciona a nova classe. A gente não tem ideia de como é que é a nova raça. Nós não temos ideia de qual é a história. Nós não sabemos de literalmente nada. Eu nunca vi uma expansão com tão pouca informação. Galera, quando a Blizzard anunciou o Orlosan Drenor, eu estava na Blizzcon e, logo depois do anúncio, tinham computadores para você testar. Tanto que eu lembro que a primeira Quest que tinha liberado, só tinha uma Quest liberada, né? Normalmente, é pouca coisa, mas tem liberada. Eu lembro que a primeira Quest que tinha era o Ataque da Horda a Chatrat, que depois isso até foi retirado do jogo. Então, lá na Blizzcon, a gente fez um cenário em que os jogadores dryneis tinham que defender Chatrat ou o Tempo Negro do Ataque da Horda de Ferro. Porque, naquela época, Chatrat ainda seria a capital da Aliança em Orlosan Drenor. Isso até foi retirado, mas a gente podia testar. Quando Legion foi anunciada, a gente podia testar o Demo Hunter lá na Blizzcon. Hoje, ninguém testou nada, ninguém viu nada. O que quero dizer com tudo isso? Galera, a chance de que, em cinco meses, a Blizzard consiga pegar a expansão, fazer todos os testes, fazer todos os ajustes, pegar todo o feedback dos jogadores e melhorar, é muito pequeno. Não é porque a gente está com raiva, não é porque a gente não quer que dê certo. É só ser realista. Primeiro ponto, cinco meses... Galera, nós estamos já entrando em julho. Então, olha só. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São cinco meses para você começar os testes, avançar nos testes, pegar o feedback dos jogadores, fazer mudança em cima dos feedback dos jogadores, fazer uma versão final, testar a versão final e lançar para os jogadores. Cara, é muito pouco tempo. Não tem como. É muito pouco tempo. Se nós estivéssemos falando de uma empresa... Primeiro ponto, então, é pouco tempo. Segundo ponto, até quando a Blizzard tem tempo para fazer esses ajustes, essas mudanças, tem dado errado. Até quando? Porque em BFA a gente teve... Eu não lembro exatamente de cabeça. Se alguém lembrar aí, escreve aqui embaixo até para me ajudar aqui. Quanto tempo a gente ficou? Em BFA encheado o lente. A gente deve ter ficado em teste cerca de seis a doze meses. Eu não lembro exatamente quando foi cada expansão que ficou de teste. Seis, oito meses. Quando a Blizzard teve oito meses para testar uma expansão, a expansão foi lançada inacabada. Quando a Blizzard teve dez meses para lançar uma expansão, ela foi lançada inacabada. Como é que vocês acham que ela vai conseguir fazer isso em cinco meses? Segundo ponto. Não, Codex. Mas é porque você está pensando errado. É porque essa versão aí, o que você está falando internamente, a vez, ela está muito mais avançada. Ela já testou pra caramba a expansão. Ela está muito mais... Ela está no nível muito mais à frente do que você tinha pensado. Sacou? Não. A versão interna do jogo está três meses mais avançada do que a gente viu naquela apresentação. Galera, todo jogo alguém vem com essa mesma desculpa. Essa desculpa... A primeira vez que eu lembro de ouvir essa desculpa foi no Guild Wars 2. Porque quando o Guild Wars 2 foi testado, o Guild Wars 2 teve um teste muito fechado. Pouca gente pôde testar o jogo. Pouca gente pôde ver o que era o Guild Wars 2 até ele ser lançado. E quem testou falava, olha galera, o jogo é bom, mas não é essa revolução toda que as pessoas estão esperando. Ele vai agradar uma parcela dos jogadores, mas não vai ser esse novo jogo que vai reformular o que é o Mercado Zeno Norte. E as pessoas só puderam realmente testar, faltando um mês acho que ele vai ser lançado, quando teve um fim de semana de beta aberto. E aí todo mundo pôde testar. Aí quando as pessoas testaram, a gente falava isso, olha, o jogo não é ruim, longe disso, o jogo é muito bom, só que não é essa revolução que vocês estão esperando. Tá? Aí o que as pessoas diziam? Não é hater porque você é fã do World of Warcraft e não quer que as pessoas joguem, que conheçam o Guild Wars 2. Beleza. Aí quando teve esse beta que as pessoas puderam jogar e puderam ver aquilo que a gente estava falando, olha, o jogo não é tudo isso que estão falando. Qual que foi a desculpa? Não! Porque a versão que a gente jogou no teste é uma versão antiga. A versão que vai ser lançada é uma versão muito mais avançada, está muito mais para frente. E quando lançou a gente viu o quê? Era exatamente aquela versão que foi testada. Óbvio! Imagina uma empresa que você tem um produto, aí você bota um produto para ser testado, você escuta o feedback das pessoas, só que o produto que vai ser lançado é um que não foi testado. Não faz nenhum sentido. A mesma coisa com Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online, faltando um mês, a gente falou, o jogo não está pronto, você montava um grupo com uma pessoa e você não conseguia ver porque cada um ficava numa charra diferente e o pessoal, não, é porque tem uma build interna muito mais avançada. New World, a mesma coisa, não, porque tem uma build interna muito mais avançada. Então, isso é uma desculpa que nunca dá certo. Tá? Então, cinco meses é muito pouco tempo. Tomara, sinceramente, que a Blizzard consiga. Tomara que ela consiga fazer os testes, que ela consiga fazer os ajustes, que ela consiga fazer o máximo possível para lançar em cinco meses. Mas, sinceramente, olhando para a BFA, olhando para a Shadow Lens, não tem como a gente acreditar que ela vai conseguir. Não tem como a gente acreditar que vai ser lançado assim. Galera, o que é o sistema de voo de Dragonflight? Nós não temos a menor ideia de como é que ele funciona. Vocês conhecem alguém que testou, alguém que jogou? Como é que ele funciona? É legal ou não é legal? É o grande sistema da expansão. Como é que é a nova classe? Como é que ela funciona? É muito parecida com as outras? É diferente? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. A minha sensação, para ser bem sincero, eu acho que aconteceram duas coisas. Aconteceram não. Eu acho que tem dois caminhos que podem ter acontecido, que é o seguinte. O primeiro caminho é o mais pragmático, que é o seguinte. A Blizzard, ela sabe que ela não vai conseguir lançar até dezembro. Só que ela precisa do dinheiro. Então, o que ela faz? Ela coloca a pré-venda, os jogadores compram a pré-venda. Aí, quando estiver chegando perto, ela anuncia um atraso que vai ser lançado só no que vem, sendo que ela já sabe que vai ser lançado só no ano que vem. Sacou? Então, esse é o primeiro caminho que eu acho que pode ter acontecido. Ela sabe que não vai estar pronto. Nós sabemos que não vai estar pronto, mas ela precisa que os jogadores façam a pré-compra, que comprem o jogo, para ela pegar o dinheiro. E ela vai fazer isso. E o segundo, que seria, não é tão pragmático assim, mas seria o pior caminho, que é o seguinte. Ela sabe que não vai estar pronto. Ela sabe que não vai terminar, mas ela não se importa. Sabe por quê? Porque ela precisa do dinheiro. Para quem não sabe, quando você faz a pré-venda, esse resultado, o dinheiro que você deu para a empresa, ele não entra nos resultados fiscais, nos números, no orçamento. Orçamento não, né? Números contábeis da empresa não entra naquele momento. Ele entra quando o jogo é lançado. Então, todo mundo que comprar Dragonflight de hoje até o dia do lançamento, tudo conta naquele primeiro dia. É por isso que quando tem uma nova expansão, nova expansão bate recorde de venda. Não é que ela bateu recorde de venda, porque ela conta junto a pré-venda, bateu recorde de primeiro dia. Não é isso. Isso está tentando enganar as pessoas que não conhecem. Porque venda do primeiro dia é as vendas daquele dia, mas todas as pré-vendas. Beleza? Mas então, ela sabe que não vai estar pronta, mas ela precisa alavancar os resultados fiscais. Elas precisam que o ano 2022 ela tenha mais lucro, ela tenha mais receita, porque senão vai ficar muito ruim e as ações da empresa podem cair. Então, ela está fazendo um gambling, né? Ela está apostando. Vamos colocar pré-venda, sabendo que os jogadores, sabendo que não vai estar pronto, sabendo que não vai estar legal, mas a gente garante o dinheiro das pessoas ainda esse ano. A gente alavanca a nossa receita em 2022 e aí no ano que vem a gente passa dois ou três meses consertando a expansão como a gente sempre faz e a gente continua tendo lucro. Porque, vamos ser sinceros, a Blizzard faz isso a duas expansões e as pessoas continuam defendendo a empresa. A Blizzard, ela fez a mesma coisa em Shadowlands que ela fez em BFA. E ficou na mesma. As pessoas ficaram felizes, as pessoas continuaram dando dinheiro para ela, as pessoas continuaram comprando coisas na loja. Então, para ela, para o executivo, está de boa. Pode lançar cagado, pode lançar ruim, porque as pessoas vão comprar mesmo, vão dar dinheiro para a gente e depois a gente conserta. Vai perder alguns jogadores no caminho? Vai. Mas isso aí depois a gente recupera também. Então, para mim, só tem esses dois cenários. Eu não consigo imaginar um outro cenário. O terceiro cenário seria ela realmente acreditar que ela consegue lançar esse ano. Para mim, esse cenário é o menos provável. Eu torço para que ele seja o verdadeiro. Eu torço para que seja isso. Mas, olhando o BFA, olhando o Shadowlands, olhando o que nós sabemos hoje de Dragonflight, porque se amanhã, e eu não vou me surpreender se essa semana ainda ela anuncia o Alpha de Dragonflight, mesmo que o Alpha de Dragonflight comece amanhã, amanhã, começou dia 22. Então, 22 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. No máximo, no máximo, ela vai ter cinco meses e meio de teste. É muito pouco tempo. A não ser que ela tenha contratado uma equipe de testes muito grande, sendo que a gente sabe que isso não aconteceu. Tem vários testes da Activision Blinders que estão em greve, mais ou menos em greve, porque recebem baixos salários. Ela tem contratado uma equipe de testes que está testando internamente. Só que, cara, tudo que é lançado nos últimos anos não é testado. Tem uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Quando foi lançado o Zeratmort, vocês lembram que um dos grandes atrativos do Zeratmort era aquele robozinho? Já até escreveu o Pocococo? Pocococo? Que é aquele robozinho. E um dos grandes diferenciais que às vezes adoravam falar e que você podia customizar aquele Pocococo. Só que aconteceu um pequeno detalhe. Uma das grandes atrações do PET era você poder customizar o seu robozinho, só que ninguém estava conseguindo os itens de customização dele. Por quê? Esqueceram de colocar os itens de customização do robozinho. O cara da Blizzard, responsável, ele esqueceu de colocar nos drops dos mobs. Eles tiveram que fazer um ajuste duas semanas depois, só duas semanas depois que começou a cair. Muita gente não deve ter percebido que pode ter achado que era assim mesmo. Não. Esqueceram de colocar. Porque alguém não testou. Ponto. Alguém não testou. Simples assim. Alguém não testou. Então como é que eu vou acreditar que eles não conseguem fazer o teste de ratimortes e vão conseguir fazer o teste de uma expansão inteira em cinco meses? Sabe? E tem mais. E tem mais. Galera, vamos lembrar que vai ter uma quarta temporada de Shadowlands. Se é para lançar daqui a seis meses a expansão, quanto tempo vai durar essa quarta temporada? Dois meses? Para que eles vão fazer uma temporada de Shadowlands para durar dois meses? E tem mais. Ainda tem o Rathlet King até o final do ano. Pô. Cara, é uma nova temporada de... Olha só. É uma nova temporada de Shadowlands, mais o Rathlet King e mais nova expansão? Cara, isso não faz o menor sentido. Parece que quando eles lançaram The Bunny Crusade, que lançaram The Bunny Crusade com pré-patch de duas semanas, os jogadores tiveram duas semanas para upar os Elfos Sangrentos e os Dryneids, sendo que um dos grandes atrativos da nova expansão de The Bunny Crusade era você poder jogar com Elfos Sangrentos e com Dryneids. Literalmente, eles pegaram e jogaram o dinheiro no lixo, porque tinha muita gente que estava empolgada e que perdeu a empolgação porque não teve tempo de upar o Elfos Sangrento dele. Porque eles lançaram assim, desesperados. A impressão que a gente tinha, e infelizmente foi isso, é que como estava perdendo muito jogador, eles precisavam de qualquer coisa para o jogador não parar de pagar a mensalidade. e o The Bunny Crusade foi sacrificado por causa disso. E, infelizmente, a impressão que eu tenho, e eu quero muito saber a opinião de vocês, se acham que eu estou sendo duro demais ou se vocês sentem isso. Parece que, mais uma vez, assim como eles sacrificaram o BFA que não estava pronto, assim como eles sacrificaram o Shadowlands que não estava pronto, para mim fica claro que eles estão sacrificando de novo o Dragonflight. não tem como estar pronto. Tomara que eu esteja errado. Mas, parece que eles estão tão desesperados. E nos bastidores nós sabemos que o negócio está complicado. Que a impressão que a gente tem, e algumas informações que nós temos de bastidores, é que a Blitz, ela nunca viu tanta gente parando de jogar como está acontecendo agora. Na época de BFA, na época de o lado da Fidora, nunca tanto jogador parou de jogar ao mesmo tempo. Então, por que eles decidiram fazer uma quarta temporada? Porque, teoricamente, seria uma maneira de tentar manter os jogadores para eles não pararem de jogar porque não tinha novo conteúdo. E parece que é isso, que eles estão tão desesperados que eles perceberam que a quarta temporada não vai segurar ninguém. Então, é melhor lançar mesmo o Dragonfly, que é a única maneira de tentar segurar os jogadores. Sacou? Para mim, sabe a impressão? Pensando aqui agora, eu pensei exatamente nisso. Me parece que a ideia original era a quarta temporada, tentar fazer uma nova temporada para segurar os jogadores. Só que chegou o momento que eles perceberam que a quarta temporada não vai segurar ninguém. Não, eu vou continuar jogando, eu vou voltar a jogar por causa da quarta temporada. Bateu o desespero, lança mesmo o Dragonflight. Lança assim mesmo. Por quê? Se era para anunciar Dragonflight esse ano, por que anunciaram a pré-venda junto com o anúncio da expansão como ela sempre faz? Não faz sentido o que está acontecendo. É muito estranho. Tomara que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente consiga descobrir mais informações do que está realmente acontecendo, se realmente a expansão está sendo ruchada, a expansão, eles estão tentando lançar o mais rápido possível pelo dinheiro ou tem alguma coisa que a gente não saiba, porque pode acontecer, eles podiam fazer que nem o Final Fantasy, você vê que é um pouco diferente do tipo. Olha, o sistema de voo não vai começar no primeiro dia, o sistema de voo vai ser liberado só no test 10.1. O Final Fantasy, para quem não acompanha, para quem não conhece, todo o conteúdo da expansão não é lançado no lançamento da expansão. Então eles preparam uma novidade da expansão, mas às vezes essa novidade chega no patch.1.2, chega mais para frente, tá? A Blizzard poderia fazer isso. Só que tem uma diferença em relação ao Final Fantasy e World of Warcraft. Qual que é? No Final Fantasy, o conteúdo é lançado com muita mais frequência. Então o jogador não fica chateado, porque a Ilha de Santuário, que é uma das novidades da nova expansão em Dual, que não foi lançado ainda. Porque a cada três meses ele tem uma novidade. No World of Warcraft não é assim. Porque se a Blizzard, ela tira o sistema de voo, o sistema de voo é só um exemplo. Se a Blizzard tira o sistema de voo do lançamento, basicamente nós estamos pagando uma nova expansão para quê? Uma nova classe e novas zonas. É isso, sabe? Nenhuma expansão teria tão pouco conteúdo como essa. Isso aqui foi só um exemplo, dá para vocês. Eu não sei o que ela está pensando, não consigo imaginar, mas, infelizmente, analisando friamente e racionalmente o que é a Blizzard, que a gente conhece da Blizzard, a impressão que passa é que ela está ruxando, ela está desesperada para lançar o mais rápido possível, porque ela precisa do dinheiro dos jogadores, ela precisa que os jogadores não pararem de jogar, porque se os jogadores pararem de jogar, talvez os luxos caiam mais ainda, sabe? E o pior disso tudo, cara, não era necessário. Esse ano já tem Overwatch 2. Ela poderia muito bem, esse ano, foca no Overwatch 2, foca no Diário Morto e deixa Dragonfly para o ano que vem. Ela não precisava. Ela não precisava disso, se for realmente o caso. Tomara que eles tenham mudado completamente, tenha um time de testes fenomenal, maravilhoso, gigantesco, com gente testando, com gente jogando, com gente lá. Todo mundo, o sistema de voo está maravilhoso, está uma coisa linda e a gente aqui está só com medo pelo passado, mas que agora é uma nova beleza. Tomara. A gente não sabe nada. Como é que funciona a nova classe? Como é que funciona a nova raça? Quais são as zonas? Nós não sabemos nem quais são as zonas. Eles não mostrarão nem as zonas para a gente. Como é que funciona o sistema de voo? O que mais vai ter? Qual é a história? O que está acontecendo? Eu não sei nada. Galera, infelizmente, em relação à nova expansão e à data de lançamento, infelizmente, para mim, é uma data que não faz sentido e que passa a sensação de desespero, de rush da empresa para tentar pegar o dinheiro dos jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, porque só o tempo dirá. Mesmo que ela comece o alfa amanhã, eu ainda... Cara, cinco meses, seis meses, para alfa, beta e lançamento, é muito pouco. É muito pouco. Não faz sentido. Principalmente da maneira como a empresa faz seus jogos. É isso. E para completar, porque aqui no Codex o mais importante é sempre a opinião de vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. O que vocês acham sobre essa data de lançamento de Dragonflight? Vocês acham que essa data faz sentido? Primeiro, vocês acham que é uma boa data? Vocês acham que a Village vai conseguir lançar a expansão finalizada até o final do ano? Vocês acham que ela vai conseguir terminar? Ou acho que ela não vai conseguir terminar? Por que ela está querendo lançar agora? Ela está querendo lançar agora porque ela acha que a expansão está pronta? Porque ela precisa do dinheiro e depois vai adiar? Porque ela precisa desesperadamente do dinheiro e vai lançar esse ano mesmo que não esteja pronto? O que vocês acham que vai acontecer? E o que vocês preferem? Que demore uma nova expansão e tenha quarta, quinta temporada ou que lança o mais rápido possível que vocês não aguentam mais Shadowland. Olha, lembra-se que falar nesse BFA não aguento, mas BFA lança logo. Agora aconteceu com Shadowland. O que você acha que vai acontecer? Escreve aqui embaixo, deixe comentário, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o assunto. Deixe comentário que vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.